Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Ser Ciência. Desta vez, o objetivo é ajudar vocês a visualizar o planeta Mercúrio, o planeta mais difícil de ser observado. Estamos no melhor momento de 2023 e se você me acompanhar ao longo deste vídeo, você vai ter todas as dicas e orientações para não perder esta oportunidade. Vamos lá? Inicialmente, por que Mercúrio é tão difícil de se ver? Para isso, vamos estudar essa representação dos planetas mais próximos do Sol, no Sistema Solar. Aqui está o Sol, o planeta mais próximo é Mercúrio, o segundo, Vênus, o terceiro, Terra, o quarto, Marte. Nesta representação, há uma circunferência tracejada, acompanhando quase que coincidentemente a alta da Terra, marcada com o número 1. É uma circunferência que tem um raio de uma unidade astronômica, 149,6 milhões de quilômetros, que é a distância média da Terra ao Sol. Por aqui você vê, então, que a alta da Terra é quase perfeitamente circular. É uma elipse, mas uma elipse com uma excentricidade muito baixa, ou seja, quase exatamente uma circunferência. A alta de Vênus ainda é mais próxima ainda de ser uma circunferência. Já a alta de Mercúrio é uma elipse pronunciada, tanto é que você vê que, em relação a ela, o Sol está bem afastado do centro. O Sol fica num dos focos da elipse, e aqui claramente esse foco está bem deslocado do centro da circunferência. Esta circunferência tracejada tem raio de 0,5 unidades astronômicas. Por aqui você vê que o raio médio da órbita de Vênus é cerca de 0,723 unidades astronômicas, e o raio da alta de Mercúrio, que é de 0,38 unidades astronômicas, raio médio, distância média ao Sol, faz com que esta alta de Mercúrio fique totalmente dentro de uma linha imaginária de raio 0,5 unidades astronômicas. O que acontece aqui é que Mercúrio e Vênus têm órbitas que são abrangidas pela órbita da Terra. Isso faz com que o comportamento deles no céu seja bem diferente do comportamento visual dos demais planetas. Tanto é que nós fazemos uma classificação. Esses planetas, cujas órbitas são abrangidas pela órbita da Terra, são chamados de inferiores, e os demais, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, são chamados de superiores. Vamos ver, no caso de Vênus, o que é que faz com que a observação desses planetas seja diferenciada de Vênus e Mercúrio. Vamos representar primeiramente a Terra na sua órbita, numa posição que nós vamos colocar como fixa, que nós vamos fazer a observação a partir da Terra. Traçamos agora a linha que une a Terra ao Sol para marcar a direção da linha de visada, a linha de observação ao Sol. Em seguida, vamos posicionar Vênus em algum ponto da sua órbita e traçar a linha de visada da Terra a Vênus. Essas duas linhas fazem um ângulo. Este ângulo é chamado de elongação. Portanto, na prática, se você olha para o Sol, claro, você não vai fazer isso desprotegidamente, apenas para referenciar o teórico. Se você tem a direção da visualização do Sol e a direção da visualização de Vênus, este ângulo entre essas duas direções é que é chamado de elongação. E ele vai ser fundamental. Por quê? Como estas órbitas são internas à órbita da Terra, o que vai acontecer é que nós sempre vamos visualizar estes planetas visualmente próximos ao Sol. Justamente através desta característica, deste ângulo chamado elongação, é que nós vamos perceber que esta visualização nunca vai ser possível afastada do Sol. Por exemplo, à medida que o planeta percorre a sua órbita, esta elongação vai aumentando, mas ela vai atinge um valor máximo. Não vai passar deste valor que está mostrado no desenho. No caso mostrado, temos a elongação máxima oeste. Isto significa que este astro está sendo visto de manhã antes do nascer do Sol. Portanto, na madrugada, nesta condição de elongação oeste. Depois, à medida que a sua órbita prossegue, a elongação diminui. Portanto, ela passou por um máximo. Você não consegue ver Vênus mais afastada do Sol do que aquele valor que eu mostrei. Em seguida, Vênus quase que se alinha com o Sol. O alinhamento não é perfeito, porque os planos das órbitas não coincidem exatamente. Há uma pequena inclinação entre o plano da órbita de Vênus e o plano da órbita da Terra. Eventualmente há essa coincidência, mas é muito rara. Em seguida, o planeta, prosseguindo na sua órbita, passará a ser visto com a elongação crescente até a elongação máxima leste, que é quando ele está visível ao entardecer após o Sol se pôr, que no momento em que gravamos este vídeo, é o que está acontecendo. Ele já passou pela elongação máxima leste. Isso foi destacado em um vídeo anterior. E, posteriormente, ele vai diminuindo. E o valor máximo que essa elongação pode ter é de 49 graus. Não é sempre o mesmo valor, exatamente por causa de as órbitas da Terra e de Vênus não serem perfeitamente circulares. Então há uma certa variação nessas elongações máximas, mas no caso de Vênus, o maior valor que ela pode atingir é 49 graus. Prosseguindo no seu movimento, Vênus vai continuar, agora, diminuindo a elongação. E é o que está acontecendo neste exato momento, na gravação deste vídeo, segunda quinzena do mês de julho. Quanto ao Mercúrio, qual que é a situação? De novo a Terra, linha divisada ao Sol, Mercúrio em algum ponto da órbita. Nesse ponto em que eu desenhei, temos exatamente a elongação máxima oeste, que ocorre quando o astro é visível de madrugada, antes do nascer do Sol. É o melhor momento para vê-lo na madrugada, quando ele está na elongação máxima oeste. Prosseguindo o seu movimento, ele vai passar por conjunção inferior e vai chegar à elongação máxima leste, que é o que está para acontecer e que motivou a gravação deste vídeo. É quando ele tem a melhor visibilidade ao entardecer. Como vocês estão vendo, a órbita de Mercúrio é bastante elíptica. Isso faz com que os valores de elongação máxima variem muito. E, portanto, o melhor momento para ver Mercúrio é justamente quando a elongação máxima ocorre com ele situado perto do ponto mais afastado do Sol. E é exatamente o que está acontecendo agora. Este valor pode chegar a 29 graus. No presente, na presente elongação máxima, ele vai chegar próximo de 28 graus. Temos que aproveitar o momento. E, de fato, eu mesmo já comecei a aproveitar. Há vários dias eu tenho tentado observar Mercúrio a olho nu. E, neste domingo, dia 16 de julho, eu consegui fazer o primeiro avistamento, em torno de 17 horas e 55 minutos. E, no dia seguinte, dia 17, repeti a façanha. E, dessa vez, com mais clareza. O céu estava mais limpo. Foi possível observá-lo, mas a observação durou cerca de 15 minutos. Depois ele começou a desaparecer já naquela camada mais espessa de atmosfera que caracteriza a visão do horizonte. Vamos ver agora as orientações para que você também faça essas observações. Esta é a visão que você vai ter do horizonte oeste. Aqui temos o ponto cardeal oeste. Aqui temos o noroeste. Entre este ponto e este são 45 graus de visão no horizonte. A metade de um ângulo reto. No dia 19 de julho, às 18h15, a configuração que você vai ter no céu é esta. E ajuda a localizar Mercúrio a Lua. Veja só. A Lua, que estará no segundo dia da fase nova, aquela casquinha fininha, vai te ajudar a localizar Mercúrio. Mercúrio vai estar um pouco abaixo. Então, se o céu estiver limpo, por volta de 18 horas, tente fazer essa observação. Eu sugeri aqui 18h15, talvez até 18h30 seja possível. Depois Mercúrio já fica muito baixo. A observação começa a ficar muito difícil. Mas a grande dica é a presença da Lua perto. Vênus estará presente, ainda muito bem visível. Você sabe em localizá-lo. Na verdade, ele é escandalosamente visível, ainda está muito. E vai te ajudar a encontrar o planeta Mercúrio nesta configuração. O detalhe está aqui. Para quem está acostumado a brincar com os ângulos, Mercúrio estará 4 graus à esquerda da Lua, 3 graus abaixo, 4 graus. Seriam 3 dedos à distância do braço estendido. E 3 graus, você pode imaginar, 2 polegares à distância do braço estendido. É claro que você poderá observar em todos os dias. Mas eu estou dando alguns dias específicos, onde alguma característica especial te ajuda na identificação de Mercúrio. No dia 27, aqui está também a configuração por volta de 18h15, a grande coincidência é que Vênus estará na mesma altura de Mercúrio. Morte estará acima, mas um pouco distante, não ajuda tanto na localização. E no detalhe, nós teremos isto. Mercúrio estará 6 graus à direita de Vênus, 6 graus, 4 dedos à distância do braço estendido, e 1,5 graus abaixo de Régulos, que é a largura do dedo polegar à distância do braço estendido. É essa largura. Isso também te ajudará a encontrar essa configuração. E o dia especial, aquele que teoricamente é o melhor de todos, é o dia em que ocorre a elongação máxima, leste. Neste dia, nós temos essa configuração, com a presença de Marte nas proximidades de Mercúrio. Essas distâncias estão aí mostradas. Mas, o principal mesmo, é que você consiga fazer essa observação a partir de 18 horas. Eu sugeri 18h30, por causa de o brilho do Sol ser inferior, mas esteja atento desde o pôr do Sol. Em todos esses casos, você pode utilizar o binóculo ou um telescópio, mas sempre após o pôr do Sol, para que você não coma o risco de apontar algum desses instrumentos diretamente para o Sol, o que vai lhe causar uma grave lesão ocular. Isso não deve ser feito em hipótese alguma. Outro dia interessante é o dia 18 de agosto. Aqui está mostrada a configuração às 18h30. Você tem Mercúrio e a Lua muito próximos. Estas são as distâncias mostradas. E, de novo, a Lua te ajudará a localizar Mercúrio. A partir do dia 18, você terá cada vez mais dificuldade em ver Mercúrio. Portanto, estas são as sugestões nossas para uma boa visualização. Agora que você já sabe que vai encontrar o olhar no céu, vamos entender tudo isso do ponto de vista de um observador que está situado ao norte do plano da órbita da Terra em torno do Sol, que quase coincide com os planos das órbitas dos outros planetas. E, do ponto de vista da Terra, qual é a visão em cada momento que o observador teria se pudesse olhar Mercúrio ao telescópio. E agora, iniciando o movimento, a partir do dia 16 de julho, vemos que, à medida que os planetas evoluem nas suas órbitas, a fração iluminada do disco de Mercúrio vai diminuindo, vindo de cerca de 70%, chegando a 50% na data da elongação máxima. É neste momento que vai acontecer. Eu até vou parar o vídeo e vou fazer ele retornar um pouquinho. Veja, ele vai chegar agora, passou um pouquinho, aí eu volto. Veja, voltei um pouquinho, para que você veja que na data do dia 10 era quase que 50% de iluminação do disco. Voltando novamente ao fluxo normal do tempo, ele vai se aproximando agora da conjunção inferior. Então, você vê que o disco aumenta, porque o planeta está cada vez mais próximo, mas a fração iluminada é cada vez menor, e perto da conjunção inferior ele desaparece no brilho da atmosfera, no brilho solar, conforme já explicado. Bem, agora que você já tem todas as dicas para a observação, vamos a algumas considerações finais. Primeiro, a janela de observação de Mercúrio é muito estreita, cerca de 20 minutos após o pôr do Sol e cerca de 50 minutos após esse pôr do Sol. Há meia hora, 40 minutos talvez. Antes disso, o céu ainda está muito brilhante no horizonte oeste devido ao Sol. Depois disso, o planeta fica muito próximo do horizonte, com uma camada de ar muito espessa dificultando a sua visualização. Bom, por que ver Mercúrio? Por um lado, você pode dizer que é de pouca importância. É o menor planeta do sistema solar, sendo inclusive menor do que Ganymedes, satélite de Júpiter, e menor do que Titã, satélite de Saturno. Eu penso que há inúmeras razões. A primeira é a familiarização com os ritmos cósmicos. Nós, que nos desacostumamos de olhar para o céu, perdemos essa referência tão importante de que somos um planeta em meio a muitos outros, envolvidos, junto com esses planetas, numa verdadeira dança cósmica, que é belíssima de acompanhar. Por outro lado, há o desafio da observação, o prazer de ser capaz de, apesar das dificuldades, conseguir observar esse astro. E isso, por outro lado, nos ajuda a aumentar a admiração pelos povos antigos. Muito antes da Era Cristã, este planeta já era conhecido pelos caldeus, pelos gregos, e é interessante ver que, pela dificuldade de observação, era necessário que eles fossem realmente observadores muito atentos, meticulosos, que foram capazes de perceber que, além daqueles grandes astros, como Vênus, Júpiter, Saturno, e Marte, havia um muito fugaz, difícil de observar, mas que tinha características semelhantes a esses demais planetas, ou seja, ser um objeto que tinha uma trajetória própria em relação às estrelas. Bom, era isso que eu tinha para vocês. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa informação. Se você é professor ou professora, proponha aos alunos essa observação, as aulas retornam em agosto, a primeira quinzena de agosto é toda adequada para essa observação. Se você for aluna ou aluno, compartilhe isso com seu mestre e sua mestra. Vai ser muito interessante que vocês consigam fazer essa observação na segunda quinzena de julho e ao longo do mês de agosto. Deixe nos comentários o resultado da sua observação, conte das dificuldades, das possibilidades, e não deixe dizer de onde você está fazendo a observação. É interessante ver como que os resultados são diferentes de um lugar para o outro. Espero que você tenha os céus limpos e abertos para a sua observação. E agora, entendendo melhor o que você está vendo. Conto com vocês para dar o like nesse vídeo, inscrever-se, se for o caso, marcar o sininho para receber todas as notificações, indicar o canal para os seus amigos e amigas. E não se esqueça, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo. Música Legenda Adriana Zanotto